O terceiro ano consecutivo realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de agosto, em Ponto de Mouro, Barbeita, Ceivães, a recriação histórica do encontro entre D. João I e o Duque de Lencastre. Denominada Ponto do Mouro Medieval, a iniciativa organizada pela Associação Buraca da Moura, consta de um conjunto de atividades alusivas à época medieval. Este evento começa já antes de acabar o Ponto do Mouro Medieval anterior, já começa este evento. Então lá é planificado, depois faz-se várias atividades para tentar angariar o máximo de dinheiro possível para pagar a feira. Que tipo de atividades é que são feitas? Caminhadas, como a caminhada noturna, na Halloween, passeios clássicos, passeios motos. Este ano o programa apresenta algumas novidades. As novidades deste ano passam essencialmente por a realização de dois banquetes metivais, em que o pano de fundo é a caça. Vamos ter então a caça, porque D. João I era caçador, e de certeza absoluta que para presentear o Duque, caçou aqui nos Coutos de Barbeita e Ceivães. Portanto, vamos ter javali na ceia. Outra novidade será o Parque Infantil, que é a novidade deste ano, além da muita animação e da animação diferente. A abertura oficial está marcada para dia 10 de agosto, pelas 17 horas, contando com a presença do Dr. António de Mato Reis, académico especialista da época medieval.